Oi, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Jubileia de novo! E eu estou aqui para dizer para vocês que daqui a pouco tem aula de ciências. Mas é claro que você já sabia. Isso aí não é novidade, não é? Mas olha só, hoje tem live! Leve no YouTube com aula de ciências de revisão. Pega seu livro e vem, vem, vem! Que ciências hoje tem! Vem, 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 vem! Que ciências hoje tem!